Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Abucáter e hoje eu dou continuidade à série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Quem a gente recebe aqui no Tela Política é o prefeito de Arasatuba, Dilador Borges, releito pelo PSDB. Seja bem-vindo, prefeito. Bom, Juliano, eu que agradeço a você e o SBT, que mais uma vez a gente está levando aqui informações e batendo um papo informativo nesse canal tão importante da nossa cidade. Tá certo, eu que agradeço a sua participação, prefeito. Vamos começar então falando de um acontecimento que assustou toda Arasatuba e não só Arasatuba como toda a nossa região, que foi o assalto a dois bancos no centro da cidade. Prefeito, o senhor considera Arasatuba uma cidade segura para se morar? Olha, eu considero, Juliano. E nós temos trabalhado muito esse título de segurança. Tanto é que o nosso histórico mostra a nossa luta para que tivéssemos de volta o CPI 10, que nós tivemos a perda do CPI, que era CPI 5, unificando com o São José do Rio Preto. E já é um trabalho nosso. E nós, em 2009, conseguimos uma tratativa, uma articulação com a Assembleia de São Paulo, naquele momento o Vaz de Lima era o presidente, meu amigo, e o José Serra e o Aloysio Nunes Ferreira, que pudesse retornar o CPI para a nossa cidade, que ficava muito distante, e era muita cidade para um CPI só. E ainda tivemos sucesso, tivemos o CPI de volta, aparelhado com esse aparelho tão importante para nós, para a segurança, que é o Águia, e caminhando, pois o D-Inter 10, e agora, ultimamente, o Baep, que foi uma força tática importantíssima nessa ação. Tão covarde que nós fomos atacados na nossa cidade, que teve uma relevância muito grande, o trabalho do Baep. Agora, também, estamos recebendo a companhia ambiental também na nossa cidade. Então, segurança é uma pauta que sempre teve na nossa administração. E mesmo com tudo isso, Juliano, a Sátuva é uma cidade que tem um dos menores índices de criminalidade do estado de São Paulo. Prefeito, algumas cidades que não passaram por uma situação como essa estão investindo na chamada muralha eletrônica, que são a instalação de equipamentos, de câmeras de monitoramento, que dão uma proteção e dão também o suporte para a guarda municipal e para a polícia militar também poder monitorar a cidade. Existe algum projeto da Prefeitura de Sátuva para a instalação desse tipo de segurança? Nós estamos fazendo estudo, já recebemos aqui algumas empresas expondo o seu material para que a gente possa, com todo esse conhecimento, a gente definir o que é que nós queremos nesse sentido. Mas isso está na pauta e está sendo feito um trabalho para que a gente possa fazer essa muralha eletrônica e junto a isso também um monitoramento no trânsito, com fiscalização de avanço de sinal fechado, velocidade, tudo isso é junto nesse pacote aí de maior segurança, não só da defesa civil, mas também é no trânsito da nossa cidade. Tá, o senhor tem alguma previsão para que isso seja implantado já, Prefeito? Bom, eu acredito que dentro de um ano aí a gente esteja concluindo aí esse processo, porque é um processo muito minucioso, é um processo que requer muito cuidado para que na hora que você for fazer a licitação não tenha nem algum problema intercorrendo, que requer muito conhecimento de tudo esse aparelhamento que será oferecido. Tá certo, Prefeito, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre saúde. A gente está passando por uma pandemia, já saindo praticamente, mas ainda tem muito chão aí a percorrer. A Aracatuba, entre as cidades do mesmo pote, do interior do estado de São Paulo, teve um índice considerado bom com relação à pandemia. A ocupação de leitos foi menor em Aracatuba, a ocupação de internação, a internação em Aracatuba foi menor e as mortes também, infelizmente, tiveram mortes, só que elas também foram menores se comparadas nas outras cidades. O que o senhor acredita que pode ter dado esse ponto positivo à cidade durante o enfrentamento à pandemia? Trabalho. Simplesmente trabalho, obedecendo aos protocolos da ciência, nós levamos à risca. E nós temos aqui uma profissional que eu tenho que referenciar, e a sua equipe, que é a Carme Guariente, que é a nossa secretária de saúde, uma pessoa que é profissional da saúde, ela está aqui emprestada pela Secretaria de Saúde do estado, e fez um trabalho preventivo muito bom, acreditou na ciência, foi atrás. Por exemplo, você tem uma ideia, ela adquiriu, isso vem dela, da equipe dela, que ela tem o conhecimento de saúde. Adquirimos mil oxímetros para acompanhar as intercorrências, a questão é que sofremos um ataque muito grande à compra de veículos, e foi fundamental isso, porque o acompanhamento foi muito grande. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma central de monitoramento, tinha 40 pessoas, que quando detectavam que a pessoa estava contaminada, era acompanhada diariamente, às vezes, aqueles casos, que eram mais graves, duas vezes por dia, ligavam, vejam se tinha oxí... acusavam ali a uma baixa oxigenação, já era imediatamente deslocado na equipe, enfermeiro, médico, se fosse o caso, com esses carros, dando assistência domiciliar. Eu acho que foi fundamental esse trabalho preventivo. abrimos, quando foi necessário, o hospital do COVID, ali onde recebemos várias pessoas, um tratamento muito próximo, acompanhado mesmo com um trabalho científico, acompanhamento do protocolo, eu acho que isso foi fundamental para o número, mesmo negro, um número muito ruim, que uma vida que perda já é muito ruim. e eu sei isso porque eu perdi uma irmã. Eu sei o quanto isso dói, o quanto isso machuca as pessoas. Eu sei que em Arançatuba foram mais de 800 famílias que foram machucadas. Mas se não é esse trabalho preventivo, Juliano, com certeza teria um número muito mais desfavorável, com um número maior de tristeza. Eu acredito que esse trabalho, obviamente, continua, porque a gente ainda está na pandemia, estamos passando pelo processo, e Arançatuba, como outras cidades, também existem os faltosos em relação à vacina contra a COVID-19. A cidade tem um plano para ir atrás dessas pessoas e fazer com que a doença não surpreenda o município? Juliano, nós fizemos mutirões no dia D, fomos atrás, batemos a comunicação, vocês ajudaram muito da imprensa, cobrando, alertando, foi fundamental. E agora, com o reforço da terceira dose, amanhã é meu dia de tomar a terceira dose, também estou, vou tomar amanhã a terceira dose, e alerto a todos. A doença está aí, ela não foi embora, ela foi erradicada, então não vamos nos descuidar. É precisamos alertar a nossa população, os nossos munícipes, para se cuidar, porque, além de se cuidar, você cuida do próximo, cuida da sua família. Então, quem tem o direito já de fazer a terceira dose, quem não fez a segunda, vamos caminhar, vamos fazer, porque só a vacina pode nos livrar, nos aliviar, desse sofrimento tão grande, desses quase dois anos de pandemia. A prefeitura, então, pretende fazer uma busca ativa desses faltosos, e aumentar, então, a campanha de vacinação. vamos estar fazendo campanha, alertando, buscando, para você ter uma ideia, amanhã mesmo vai estar a dose de reforço, a segunda dose, nós vamos estar fazendo aqui no passo municipal, para os funcionários, aqueles que têm direito da terceira dose, como eu, ou façam, para que a gente tenha cada dia mais segurança. prefeito, em relação à demanda represada de exames e procedimentos médicos, que ficou, obviamente, parado durante a pandemia, em virtude da pandemia, a prefeitura também já tem um plano para conseguir atender essa demanda e trazer de volta a população para esses atendimentos? Juliano, isso, mesmo antes da pandemia, já tinha um represamento, e a gente nos preocupava muito. desde 2019, que a gente vem cobrando aí o governo do Estado, tivemos já duas reuniões, cobrando ações mais efetivas para os 40 municípios, agora, recentemente, eu tive a São Paulo com o secretário adjunto, executivo, falando dessas ações, com a diminuição, da contaminação, que a gente possa voltar a fazer essas cirurgias eletivas, enfim, os exames, e a gente possa caminhar. E a gente tem procurado cobrar e lemos sugestão, e nessa última oportunidade estava eu e o prefeito Milha Solteiro, o Otávio, que a gente possa aumentar a oferta de serviço através das unidades do Estado. Aqui nós temos em Mirandó, como hospital estadual, temos em Ilha Solteira, temos a profissão, que é aqui próximo da gente, a 70 quilômetros, 80, então nós temos ferramenta, mecanismo, nós precisamos agilizar a operacionalidade dessas ações para que a gente diminua essas filhas de espera da nossa população. prefeito Dilador, os desafios pós-pandemia são vários, a gente estava falando de saúde e agora a gente vai falar de emprego, Aracatuba é um polo regional e não foi diferente como das outras cidades, perdeu postos de trabalho, a gente anda por Aracatuba, inclusive ali no centro, onde os pontos comerciais antes disputados, hoje, estão com as portas fechadas, como que a prefeitura pretende trazer essa economia, acelerar essa retomada, gerar novos empregos, existe algum projeto, algum plano de governo ou de incentivo fiscal para que a economia da cidade volte a ser como era? Primeiro, acho que nós temos feito desde que nós assumimos, nós temos preocupado muito com a qualificação, porque muitas vezes você vê aí em alguns trabalhos, às vezes tem a vaga, mas não tem pessoas qualificadas para ocupar essa vaga, nós temos feito curso, agora desde nós estamos com vários cursos, com parceria com o Senac, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito curso, cursos gratuitos, cursos bons, para que a gente possa oferecer também ao mercado pessoas qualificadas, porque se você analisar, realmente, se você anda pela cidade, tem sim, portas fechadas, mas os números que nós temos, Juliano, você tem uma ideia, em 2020, abriram mais de 3.800 empresas, e fechou 500, próximo de 500 empresas, então você vê que nós temos um saldo positivo, e em 2021, nós já temos até então quase 1.700 empresas abertas, CNPJ, inscrição, e teve aí, torno de 250 empresas, e fechou, não tem um saldo positivo, tem o alasmei, então tem, a própria arrecadação nossa, tem nos mostrado, tem falado com o pessoal da Fazenda, o nosso secretário de Fazenda, João Esgar, a arrecadação, o crescimento, tem sido positivo, então você vê que, ou às vezes, mudou de endereço, tal, as pessoas passaram, saíram da vaga de emprego, mas montou uma microempresa, e está, mudou de ramo, talvez, mas os índices que nós temos em relação ao emprego é favorável em termos de abertura de novas empresas. Então, existe esse projeto que já está caminhando, não é, prefeito? Prefeito, a arrecadação do município, obviamente, ela vem da geração de emprego, de geração de serviços, e com isso, a prefeitura consegue ter a verba necessária para investir na cidade. A infraestrutura de Araçatuba, ela está defasada, e isso é uma reclamação recorrente da população. A gente percebe que no centro da cidade existe ainda o asfalto que não é tão bom como deveria ou é mesmo ruim. A gente sabe que também falta mobilidade em Araçatuba. São grandes projetos que dependem de grandes verbas. Essas verbas vêm do governo federal, do governo estadual e também vêm da própria cidade. Como o senhor está lidando com esse tipo de situação para trazer para Araçatuba novos investimentos do governo federal, do governo estadual e assim montar uma mobilidade na cidade, trazer uma melhor infraestrutura, são necessários pontes em alguns bairros, são necessários viadutos em alguns locais, cidade acusada por rodovia. Como que está o projeto para a mobilidade de Araçatuba nos próximos três anos de governo? Prefeito. Juliano, a mobilidade sempre foi uma preocupação da nossa administração. Quando assumimos em 2017, era caótica e hoje acho que nós podemos melhorar bastante, mas tem muito o que fazer. Nós temos um plano de ação de melhorar tudo isso, mas nesse primeiro mandato até agora, nós fizemos obras que são esperadas há 30, 40 anos. Nós temos aí, eu quero aqui entre elas, algumas, eu quero nominar, por exemplo, para a JK, 2 de dezembro, ali a continuação da Café Filho, a Itelvino, a própria Pompeu, que está aí, tem o seu cronograma atrasado em relação ao nosso desejo, que foge à nossa vontade, porque muitas vezes o gestor é inibido por leis que são levadas ao pé da letra e não tem muita, o gestor não tem muita flexibilidade, não tem o direito de flexibilizar e dar também a sua opinião. Para ter uma ideia, a primeira empresa que ganhou para a finalização da Pompeu de Toledo, que é a TMK, jamais eu teria contratado se eu tivesse o poder de falar não. Por quê? Porque é uma empresa que tinha dificuldade financeira e a gente sabia que ela não ia ter capacidade de execução, como não deu outra. Ela não teve, tivemos que romper o contrato, é um processo demorado, burocrático, um ano e meio brigando para trocar, para fazer outra licitação. fizemos outra licitação na parte de canalização, a empresa que ganhou o executor entregou-o até um pouquinho antes do prazo e agora nós estamos deparando com outro problema. A empresa que ganhou o asfalto na Pompeu também entrega ao serviço que não tem condição de terminar. Também não teria contratado, se fosse pela minha, se eu tivesse o poder de falar, da minha opinião, não seria contratado. Mas não é assim que funciona. Você tem que levar a, viu, seguir restritamente o que a lei determina. Não tem flexibilização. Então, deu isso aí, nós temos que preparar o processo para levar a licitação de novo. Mas, entre outras coisas, eu quero falar de asfalto de margem, já rapidamente, são bairros inteiros que foram asfaltados. O Pão Divina, o Pinheiros, o Esplanada, Moreira, Itarara, o Esplanada, que aí, se vocês entrarem nos arquivos de vocês aí, vocês vão ver um bairro que há 15 anos recebia enchente todo ano, era inundável. Há dois anos que aquela população foi aliviada, ganhou paz em dias de chuva, com galerias ali que custou mais de 2 milhões de reais só naquele bairro. O Água Branca, também, um bairro que boa parte foi asfaltado com duas fases de galeria, o Pinheiros, galeria, então, o São Rafael está fazendo galeria, então, nós investimos muito. e aí, eu quero te falar um negócio. E essas verbas que eu falei aqui, vem a grande maioria do governo do Estado. Por quê? Porque, infelizmente, o governo federal não tem programa nenhum para que você possa levar um projeto e discutir isso. O governador federal cumpriu aqui com Maraçatuba com aquilo que é constitucional, que é de obrigação da União, que é a parte do SUS, que é saúde, que é a parte da assistência social, isso é constitucional, mas, para investimento, nós não conseguimos emplacar nada. Para você ter uma ideia, o recap da Luiz Pereira Barreto foi licitado no final de 2019, começo de 2020, foi liberado agora. R$ 350 mil de uma emenda da senadora Mara Gabrilli, só agora, quer dizer, tem que fazer realinhamento de preço para que possa fazer. Espero que na semana que vem a gente já tenha Luiz Pereira Barreto recapiado. Mas, infelizmente, o governo federal não deu conta de atender o município aqui no Estado de São Paulo. Pelo menos aqui na região, eu não sei de governo federal que tenha vindo para a nossa região, para investimento. Entendi. O senhor tocou num ponto muito importante, que é essa busca por recursos, porque, obviamente, as cidades, elas não têm condições de levantar o dinheiro suficiente para fazer a infraestrutura que ela precisa. E ela está tocando não é diferente. A articulação do senhor como prefeito, que nota que o senhor dá para a sua articulação em relação à busca de recursos, tanto do governo federal como do governo estadual, pontuando os dois, prefeito? Olha, no governo estadual, eu acho que a minha articulação, eu vou ser algo ansioso. eu me daria nove, porque eu tenho conseguido muitos recursos para que a gente possa mudar. Você tem uma ideia rapidamente, conseguimos agora 4 milhões e 800 para fazer um conjunto para a terceira idade, que é um conjunto de casas, onde é sala, quarto, cozinha e banheiro e área de serviço e área de recriação são em conjunto, que é para integrar mesmo. vamos fazer 28 casas nesse conjunto. Nós, dois CCI, que é um centro de convivência do idoso, reforma para duas OBS, um milhão de reais. Então, nós estamos licitando agora 10 milhões de recapto do dinheiro do Estado. Então, com o Estado, eu me daria nove. Agora, com o governo federal, eu não sei que nota que eu me daria, porque eu não tenho oportunidade de levar nenhum projeto, porque não tem nenhum programa de governo em nenhum ministério para que eu possa levar um projeto lá de investimento. Então, eu acho que aí eu me daria 10 e daria zero para o governo federal. está certo. Prefeito, a gente sabe que política tanto se faz fora da cidade como se faz internamente. Internamente também é tão importante quanto. O senhor hoje tem algum entrave na Câmara Municipal de Aracatuba que não deixa o teu governo avançar nos teus planos de governo? nenhum. Sabe por quê, Juliano? Eu acho que foi fundamental, foi uma grande escola para mim, os dois anos que eu tive na Assembleia, para entender qual é o papel do Legislativo, para que você não tenha, não passe interferência no Legislativo. Eu sempre, no primeiro mandato, eu sempre tratei o Legislativo com deferência e continuo tratando com deferência. Eu não mando para lá Jabuti, toda a gente tem projeto para mandar, eu discuto com os vereadores que aqueles que querem ouvir, porque tem aqueles que não querem ouvir, só que metem o cacete, é da índole deles, mas aqueles que querem ouvir, eu sento, a gente discute, vê, eu respeito o Legislativo como uma ferramenta fundamental para que as coisas possam avançar em qualquer administração, em qualquer trabalho do Executivo. Hoje, eu não tenho nenhum problema em todos os projetos que eu tenho mandado, a gente discute, tudo, e tem que caminhar. Então, o que não, não tem nada parado na minha gestão por falta de votação no Legislativo. Prefeito, uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Qual que é o legado que Dilador Borges, pessoa e prefeito, quer deixar para a Satuba e para a região de Araçatuba? O legado que eu e a Edna, eu quero referenciar aqui, essa grande parceria que eu tenho com a Edna, tem funcionado muito bem, funcionou no primeiro mandato e está funcionando, é mudar, é que eu mudei a vida de muitas pessoas, nós mudamos, nós estamos cumprindo o que está no plano de governo que nós colocamos, desde a parte do servidor público, aquilo que eu sempre coloquei no meu plano de governo e combinei nas tratativas, eu tenho cumprido. Você tem uma ideia, no primeiro plano de governo, nos primeiros quatro anos, eu cumpri 98% do que estava no plano e eu quero cumprir de novo, 98%, 100%, seria melhor ainda, mas eu quero deixar como legado que foi uma administração que aquilo que colocou como proposta para a população entregou, levando como premissa respeito ao dinheiro público, que foi sempre a minha bandeira e eu tenho respeitado. Se não, com todas essas dificuldades, se não houvesse respeito ao dinheiro público, com certeza, Juliano, não teria acontecido tantas coisas como aconteceu. Só nesse mês nós estamos aqui inaugurando nove reformas de escola, 30 escolas reformadas, um homo xerifado da educação que será inaugurada agora no começo do ano, que custou mais de 7 milhões de reais. tudo isso só foi possível que houve economia e respeito ao dinheiro público. E é nesse caminho que eu quero continuar trilhando e eu quero ser lembrado, eu e a Elia, com essa bandeira, que nós respeitamos o dinheiro público e cumprimos o nosso plano de governo. prefeito, eu agradeço o senhor pela participação aqui no Tela Política, viu? Eu que quero agradecer, Juliano, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui dando essas informações nesse canal que eu já falei, tão importante para a nossa cidade que é o SBT, que é o canal aqui da cidade e da terra. É isso aí. E a você que acompanhou o Tela Política, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima. Tela Política,